O prefeito Lucas Pocay inaugurou no dia 16 de janeiro o serviço de pronto atendimento no postão central. A partir de agora, a unidade de saúde funcionará das 19h às 23h para atendimento emergencial e farmácia, além do atendimento normal das 6h às 20h para consultas agendadas e exames. A medida é uma promessa de campanha e tem como objetivo facilitar o acesso à população e desafogar a sobrecarga de pacientes na UPA, unidade de pronto atendimento. Terá o atendimento médico, onde vai fazer os laboratoriais, vai ter o eletrocardiograma, enfim, o que precisar necessitar vai ter que nem a UPA. A inauguração contou com uma apresentação musical de violino dos alunos do projeto Guri da Prefeitura de Ourinhos e a presença de convidados, entre servidores da saúde, órgãos de imprensa, vereadores e a população que lotaram a unidade. O prefeito Lucas Pocay agradeceu a presença de todos e disse que se sente muito feliz por realizar tantas ações benéficas em prol da população em tão pouco tempo de governo. O objetivo principal é nós darmos uma humanizada na saúde pública e podermos acolher de uma maneira mais eficiente e com uma resolutividade maior a todos aqueles que necessitam da nossa rede básica da saúde.